Tá filmando? Será que tá? Vai. Olha aí, é aqui que a gente está acionando, do lado do Subway. Do lado da Lucy. Olha aí, ó. Na descidinha. E pode parar, não tem segurança. Dizem que tem, mas cadê a segurança? Tem que mostrar pra mim. Cadê a segurança? Olha aí. Estou acionando na Lucy. Tchau.